Samba da Castanheira Que em samba não marca a bobeira No samba da Castanheira Tem falta violão e cavaquinho Bandeira absurdo, também tem o surdo A moçada vem pra dançar, também vem pra bebericar É um rebuliço, ninguém quer ver o samba acabar O samba, samba da Castanheira Quem chega levanta a poeira Quem samba não marca a bobeira No samba da Castanheira Quem chega levanta a poeira Quem samba não marca a bobeira No samba da Castanheira Tem falta violão e cavaquinho Bandeira absurdo, também tem o surdo A moçada vem pra dançar, também vem pra bebericar É um rebuliço, ninguém quer ver o samba acabar É um rebuliço, ninguém quer ver o samba acabar É um rebuliço, ninguém quer ver o samba acabar É um rebuliço, ninguém quer ver o samba acabar O samba, samba da Castanheira A CIDADE NO BRASIL